Oi gente, eu cheguei na cozinha esses dias e aqui ele estava preparando uma comidinha deliciosa que ele viu na internet e aí eu comecei a gravar e ele já tinha começado a fazer quando eu comecei a gravar ele tinha cozido a batata assim meio durinha, não foi bico, meio durinha e já tinha ralado e aí eu comecei a filmar dessa parte e espero que vocês gostem, a receita foi a que eles que viram na internet muito fácil de fazer, é fácil ver? Fácil Muito fácil de fazer e ficou uma delícia Muito gostoso Então vamos ver aí, desculpem a qualidade E versátil que você pode substituir os recheios, né? Você pode botar outro tipo de recheio se você quiser A gente tá aqui no quarto assim em televisão e eu resolvi editar o vídeo, não tinha um vídeo de introdução e aí por isso que tá com essa qualidade assim, mais ou menos Mas vamos lá ver, vocês vão adorar Ele pegou a batata que tá ralada, vou mostrar pra vocês Assim, ó, batata ralada foi cozinhada, cozida antes e depois ralada Colocou a batata nesse formato, isso aí é o que, Guilherme? Requeijão Requeijão cremoso por cima Aí Hambúrguer caseiro Ele vai colocar um hambúrguer caseiro que ele fez com carne moída Aqui tá esperando um queijo ralado Cadê? Onde você botou? Por que, amor? Agora ele vai colocar o queijo ralado por cima E depois Ele vai cobrir com mais batata Aí ficou assim, ó O formato E agora ele vai Fazer o que? Sei lá Vai dar uma seladinha na frigideira Uma frigideira de teflon que já tá aqui esperando, ó Uma gotinha só Uma gotinha de óleo Que bagunça Nunca fez tanta bagunça Não tá aparecendo a bagunça não Tô firmando só o negócio Agora aqui Agora ele vai virar, ó Vou pegar as duas espátulas E o negócio E o negócio Fica bastante Não, não tá gravando Não, não tá gravando Tá gravando Aqui É difícil de me ir lá, né? Tchau, tchau. Olha que coisa até que fica bom mesmo. Bem, tá fácil, né? Que use esse menor é meu. Esse maior é de Aquiles. Aí ele vai cobrir com papel alumínio. Pra ir no forno. O papel alumínio vai ao forno que já tá previamente ligado. Bota a pique aqui. E já já voltaremos pra ele. Tirar do forno. Hum! A cara tá maravilhosa. E agora eu vou colocar no meu prato. Esse maior é o de Aquiles. Esse menor é o meu. E vou colocar agora no prato. E agora pra ver como é que ficou. Olha só. Pra isso, gente. Hein? O que vocês acham? Será que tá bom? Olha. Olha. O cheiro tá maravilhoso. Fiquei um arrozinho. E agora vamos comer sem dúvida nenhuma de que tá delicioso. Realmente ficou maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E já tá falando que ele vai fazer da próxima vez com recheio de carne do sol, né? É. Então, clica em curtir. É. Compartilhe nas suas redes sociais. E faça que você vai adorar. Beijinho pra todo mundo. Beijo pra todos. Tchau, gente. Tchau, gente.